O carnaval é a época do torpor, dos excessos, então é o seguinte, transa com quem você quiser, mas pelo amor de Deus, olha a camisinha, você se preserva, a pessoa se preserva, mas usa a camisinha, é só isso que eu peço, divirta-se e sobreviva, o mundo é teu preservado.